Oi gente, tudo bem? Sejam meus amados no vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Marquinhos Rantengo, do Superior 4. Música que acabou de sair, ela literalmente acabou de sair. Tanto que esse vídeo vai sair daqui a uma hora, que é logo depois que essa música saiu, hoje é domingo, então... Caso você estiver no canal, se inscreva, deixe seu like aqui que me ajuda bastante. Caso que ele participe das votações que tem lá no meu Instagram, as pessoas que saem aqui no canal, toda segunda-feira nos stories tem votação, a gente sai na semana seguinte, tá bom? Então me segue lá, Rodney Rosa, o mesmo nome daqui, muito fácil de me achar. Caso que ele vier membro do canal, agora você tem a opção aqui embaixo, e a opção de membros nível 2, pode escolher a música pra eu reagir todo mês aqui no canal. Caso que tenha interesse, dá uma olhadinha aqui, lê tudo direitinho. Eu também faço live na Twitch, quase todo dia eu tô lá ao vivo. Caso queira aparecer por lá, dá um oi, ficar conversando com o pessoal, vou jogar alguma coisa, deixar um subzinho lá, caso que tenha interesse, vai ser bem-vindo lá. Na descrição do vídeo aqui tem um link e vamos assistir o vídeo. Edição por Andy, Swan, Evil... Hanori, Caruso, Instrumental por Zen, Mixmaster por Tech. Ok. Bonita arte. Diferente. A vila, a vila, a vila... Tá, eu gosto assim de fundo, né? Muito bom, né? Porque ele vai fazer agora as outras vozes, os outros personagens, provavelmente. A gente vai interpretar cada um dele diferente. Ok. Vamos lá. Tá, mudou o beat. Parece um violão, né? Parece um violãozinho tocando junto com o beat ali. Um... Ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Cara, na hora que o Tanjiro corta a cabeça de todos eles, com aquela espadada do dragão lá do lado do mal de fogo, eu falei, pô, acabou lindo, né? Aí começa outro episódio, tipo, não, os caras não morreram. Eu fiquei, tipo... O que que tá acontecendo? E aí descobriram que era o pequenininho, né? Se compram nosso bar, é, precisamente, fraco, então não existe. Ah, ah, isso me deixa triste. Se compram nosso bar, é, precisamente, fraco, então não existe. Ah, ah, isso me deixa triste. Pra que eu grito e te ensurdeço? Ei! Pra que tanta gritaria? Ah! Eu vou te transformar em uma Bola sangrenta de alegria Meninos, siga a crise do guitarra Com des- De alegria Meninos, siga a crise do guitarra Esse beat com essas cordas, cara. Esse beat dessa bateria, um tom, não sei explicar diferente, mas bonito, gostoso. Já ouvi ele em outro lugar, mas eu não sei se foi o tom ou se é o tipo de bateria. Eu não achei que fosse ter rock nessa música, eu juro pra vocês. Caralho, o que que tá ridículo? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Fala uma cabeça, relaxando E o ódio nesse mês Esqueci o fome é o quênus Hey, dragão de madeira Hey, bateu tanto e eu quero Hey, dragão de madeira Hey, bateu tanto Oh, eu só dei dúvida Oh, eu sei que tá batendo isso daí O leadzinho de guitarra que teve ali Deu pra ouvir o trulululululú Oh, eu só dei dúvida Antes de ouvir isso de novo Porque Esse cara é maluquice Tem uma parte nesse refrão que ele fez Que ele canta todas as músicas Com uma entonação que ele canta Aparece as cores diferentes na legenda E ele faz cada voz de cada um Com a entonação diferente Em um instrumental ridículo Esse lead Parece que dá uma virada Parece que depois do lead de guitarra Dá uma virada O leadzinho de guitarra de novo A guitarrinha agora é que só A guitarrinha é só que manda aqui agora um Turururururururum Turururururururum Ah putain, vai ser lá no fundo Caralho, que beat é esse? Parece Linkin Park isso, cara, que ridículo Caralho, que beat... Parece... Não é synth, né? É um beat eletrônico de... Como é que é o nome daquele negocinho? É... Midi As vozes Cara, essa música... Que isso, cara? Que isso, cara? Tá rovendo bastante Posso bater do tambor Certo que é suficiente É que chuta com quem enganchou Flex e levamos chicote Seu tempo tá acabando Eu odeio humanos De nada adiantar Aparece a marcar Todos humanos vão Um dia eu vou acabar Pare de vir Atrás de mim Me diz pra quê Pra que tanto ódio Eu disse pra não seguir Não Não me deu dócil Então, nesse de garoto O sol já tá chegando Vai correr atrás de mim Sua mão queimando Esse negócio do Anny De ele pegar o sangue dela E botar na espalha A espada ficar vermelha As memórias lá do cara Que quase matou o Muzan Caralho, lindo Caralho, parece que eu usei droga Não usei nada Domingo, Marquinhos Pra que fazer isso comigo? Vi nada pra você, irmão Alô? Eu vou lá Pra começar A despreção Deu no ano A despreza Alô? Você na minha cabeça Alegre Eu rachando Eu fode Eu fode Eu esqueço Eu fode 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 Esse lead de guitarra é ridículo, tá? Ridículo. Eu acho que de acordo com a lei da música geek, referendo 23 do dia 21 de maio de 2023, é proibido você fazer isso com uma pessoa no domingo à noite. Deveria ser preso por lançar uma música tão boa num domingo à noite pra uma pessoa. Ou não, deveria ganhar um prêmio porque a semana vai ser melhor ouvindo essa música. Música sensacional, instrumental sensacional. Cara, eu realmente, eu sei que o Marquinhos tem sempre um rock e um metal na música de vez em quando, mas eu não achei que fosse ser tão pesado. Eu sei que tem pesados outros, eu ouvi, tipo, a primeira coisa que eu ouvi aqui no canal foi do Marquinhos, foi a Faminto, e ela é pesada, tem parte pesada nela. A mistura que ele faz, de todo mundo, eu acho que é a mais natural, sei que eu posso dizer assim, entre o hip-hop e o rock. O Enigma faz isso muito bem, o N-Hap faz isso bem, todo mundo faz isso muito bem, mas talvez até melhor tecnicamente, talvez, aí também já não sei o que tem que dizer isso, mas é muito natural o quanto ele vai de um pro outro, e todas as vozes que ele fez, a gente aqui interpretando os personagens, cada voz de um é um pouco diferente, né? Uma tonalidade um pouco diferente de cada um, um pouco mais chamando de calma, outro mais raivoso, inclusive. Pô, a música é maravilhosa, cara, a música é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. O refrão, super pesadão, bateria e o baixo torando, tinha uma guitarra, a base, e todo mundo vinha um mini solo, um lead de guitarra ali, assim, pra virar, pra fazer uma viradinha, cara, incrível, música maravilhosa, muito obrigado, Marquinhos. E é isso, gente, caso não assiste no canal, se inscreva, deixe seu like, me ajuda bastante. Caso queira participar de votações de músicas, amanhã, no meu Instagram, se você está vendo esse vídeo, hoje, domingo, assim que essa música saiu. Toda segunda-feira, no meu stories, tem votação pra você sair na semana seguinte do canal. Então, caso queira participar, me segue lá, meu nome daqui, Rodney Rosa, e caso queira ver o meu canal, tem opção aí agora, e membros de nível 2, pode escolher uma música pra reger aqui no canal, ok? Também faço live no Twitch, quase todo dia eu estou online, transcrição aqui do vídeo, o link, aparece por lá, me segue lá, vai ser muito bem-vindo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí